Agora, você pode ser uma doença, mas você não trata o som bem. Ah, na verdade, eu gosto de quem gosta de mim, sabe? Ela me abraçou, me beijou, ela tirou uma coisa de maquiagem. O que que tem? Eu mostro essa coisa. Você gosta da pessoa com maquiagem? É, é. Mas que isso, gente? Se você é um lírio, então dá o óculos. Você gosta da pessoa com certeza. Ela não, ela tá pato direto, ela vê se a gente tá com a câmera na mão, ela já fala que não vai tirar desse jeito nenhum. É que nem agora, a Joela, no caso, não vem tirar foto. Ela não vai tirar foto. É, então você tá vendo aqui. Ela não vai tirar foto. É, mas tem a outra vez que você acha que a gente não volta. A Joela, no caso, como falou que não, mas ela não volta em hotel, que é uma que acha que o povo tá postando em outro tio, como tá tirando a doando, quase. É, mas a pessoa seria mesmo porque é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É, mas o pessoal, quem vai encontrar uma foto? Não, não. É, mas o pessoal, quem vai encontrar uma foto, não vai encontrar uma foto. Está ficando aí, não? Não, não. Tem gente que já tava com aquele saquinho no olho, assim, ó. Não, não, não me acho, não vai dizer que é uma pessoa, porque é a situação que eu vi. Eu tava olhando a tudo perto. Olhando o baixo, não. O que? Não, 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 não. Oi, oi, vira. Oi, eu sou pobre. Eu tô pobre. Oi, eu sou pobre. Oi, é tua, é? Passa o salto. Olha esse direito, tá gravando. E o que é a sua mania? É que eu lembro que vocês vão usar uma lenta. Adoro. Ai, caiu. Só que é o seguinte, eu dei o carrega-feira. Ai, quando eu dei o carrega-feira. Ai, quando eu dei o carrega-feira. Joga... Saiu... Vai gravar o leite, eu vou... Vou maquiar essas coisas. Eu dei o carrega-feira. Eu vou fazer alguma coisa.